Fala galera, tudo bem com vocês? E quem fala é o César Moraes do canal Moraes Geek Trazer pra vocês mais uma peça Mestre dos Magos Quem viveu anos 80, 90 Sabe do que eu tô falando Uma peça Que não pode faltar pra coleção Faz parte dos set Trabalho do Alegão E vou fazer um Um box pra vocês E vamos que vamos De novo galera, essa peça aqui Adquirei toda hoje, hoje, foi hoje, hoje, hoje São fresca Lojas, fantoi Essa loja fica em Brusque Uma loja muito boa Aprendimento 100% Cara, os caras são um show de bola Meu Deus do céu Se eu fosse uma menina, eu namoraria que ia espiar lá Peça é muito querido É um querido demais Olha só Tem a caixa, já mostrei a caixa, né? Caixinha Atrás do set, como todas as outras Alistúlios Embaixo, tá inglês aqui Mas é, mestre dos magos Parece um Buda Essa peça aqui, se a minha avó fosse viva Pertadinha da minha avó Ela ia achar que era um santo Parece um santo mesmo Mas é legal, beleza? Vamos pra peça Que interessa, né galera? Vem com a perisila Não esquece a perisila Muito bom com a perisila Aqui, ó Sempre alho estúdica acima Lembrando Sem base preta Todas elas Sem base preta Só com bases Artísticas, né? As bases de trabalhada E vamos abrir, né? Vamos abrir Mestre dos magos Galera, se inscreve no canal Deixa um likezinho Deixa um likezinho Comentem Um abraço aí pro meu número 1 Vini Luizão Gui Um abraço, Gui Sai, Gui, ó Tem peça nova? Tá aqui, ó Caverna Dragão Eu sei que isso não é da fase de vocês Só Free Fire, Free Fire, Free Fire, Free Fire Não, aqui nós Nós aqui é raiz Nós aqui é Nostalgia pura Ai, que cheiro Gente Por favor, minha auxiliar Quando vocês comprar uma peça dessa Vocês abrem ela Depois eu vou fazer, tá? Que cheiro Ai, que gostoso Ai, que gostoso É muito gostoso o cheiro dessas caixas novas Mestre dos magos Que venha, vingador Vamos usar com a base? A base Uma base Normal Parece rocha Pedra Representando Obrigado, meu auxiliar Muito obrigado Representando pedra Castelo Assim, parece pedra De verdade, galera Eu acho que eles foram os rios Que atrás das pedras Fizeram a base Aqui tá Ari Studios Quase pequenininha, tá? Ari Studios Caverna do dragão Mestre dos magos Inglês Que aí Me perdoem Master Master Scala 1.10 BDS Arte Scala 1.10 Beleza? Aqui tá a base Minha bailarina Chegou a hora, chegou a hora do santo Porra, que legal, cara Meu querido Muito lindo Gente Gente Minha Gente Olha só, galera Mestre dos magos Bem representado Aí muito Fala Mas Falta alguma coisa Muito linda Linda, linda, linda Linda mesmo Linda demais Olha o cabelão dele Olha a careca dele Parece alguma coisa Que eu conheço Olha a careca dele Parece a careca do vovô Não sobe mais Legal, né, galera Olha só Lindo, né Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Ele não é Mas Sua peça é linda A pessoa Atrás dessa cama Que tá louco pra botar o olho Nessa peça Tô aí todos os vídeos Lembrando que Ela é dessa época Eu não, né Eu não sou dessa época Sou um garotinho ainda Cachorro Cachorro O Senhor dos Anéis Ah, não Mestre dos magos Olha, galera Que coisa mais linda Consegue ver Lindo, né, galera Deixa aquele likezinho Isso merece Isso merece um like Merece 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 Aperta lá Compartilha com os amigos Compartilha Se inscreva no canal Moraes Geek Brincadeira Mas se inscreve sim Beleza? Tá aqui, ó Mais uma peça Pra coleção Do canal Moraes Geek Essa coleção O que que tá fazendo Vou falar melhor pra vocês É minha esposa Claudiane Ela que tá fazendo Ela é dos anos 80 Sabe? Tá ligado Então é ela que tá fazendo Essa coleção Mentira Nós dois Nós dois estamos apaixonados Por essas coisinhas Cara aí Ó galera Pra vocês aqui Nostalgia pura Quem viveu sabe do que eu tô falando Imagina Thundercast também, galera Meu Deus Ano que vem Vingador Falta ainda Eric Não, Eric Não, Eric Desculpa Eric já foi Henk Dina Diana Diana, galera Diana Bob e a Uni Essas peças não chegou ainda Mas estão reservadas Quando chegar Tem vidinho pra vocês No canal aí Com todo amor e carinho Mais uma vez aqui Pra vocês Olhem, olhem, olhem E se ligar na fantói Dizem que foi do canal Moraes Geek Do César Moraes Que indicou vocês Beleza Que vocês vão dar um desconto Pede desconto Chora Quem chora Mama Beleza Um abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui